Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bom dia a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Vamos falar sobre Pedro Rocha, né, ele que tá livre aí no mercado, e muitas das vezes o Fluminense até pensou em contratar esse jogador, atacante que foi muito bem no Grêmio, jogou no Cruzeiro, o último time dele agora foi o Fortaleza, jogador que jogou muito tempo também no futebol russo, né, mas precisa de uma oportunidade. Eu acredito que pra temporada 2024, né, e o torcedor do Fluminense acredita também que vai ganhar a Libertadores esse ano, o campeonato carioca vai ficar em segundo plano, né, deve ter prioridade como Libertadores, deve ter prioridade como Recopa, e o carioca deve ficar abandonado pelo Fluminense, pode ser que tenha algumas contratações que possam ser usadas para um laboratório no campeonato carioca. Eu quero saber de vocês o que vocês acham do Pedro Rocha, se você lembra dessa negociação que o Fluminense teve no passado para trazer esse jogador, deixe aí nos comentários, mas não deixe de se inscrever no canal, porque cobertura de Libertadores, de campeonato brasileiro, de todos os campeonatos que envolvem o futebol brasileiro é aqui no canal de futebol. Valeu, tamo junto, sou fã de tudo que vocês fazem pelo canal, sem vocês nada disso estaria acontecendo. Abraço!